E há um dia para o vencimento do contrato emergencial da Tua, que é a empresa responsável pelo transporte urbano de Arasatuba, o prefeito Dilador Borges resolveu dar uma volta em alguns coletivos. O prefeito acompanhou a rotina de uma das moradoras do bairro Água Branca e viu de perto que o serviço é muito ruim. Ônibus mal conservados, pontos de espera sem estrutura alguma e também muitos atrasos na linha. O Dilador disse que o processo de licitação que será lançado em breve, esses pontos vão receber atenção especial. O contrato emergencial da Tua venceria amanhã, porém pela quarta vez foi renovado emergencialmente. O novo acordo tem validade de seis meses.